Bom dia a todos, essa é a vinha da ensinadora Queiroz, que aqui cruzando estamos, vou virar a esquerda com ela, saímos daqui da rua 25 de março, e olha como está São Paulo hoje, debaixo d'água, mais ali à frente é a Prece Maia, aqui nós vamos dobrando a direita na rua Florencio de Abreu, e olha, chuva no braço, ou não, aqui é chuva na luz, aqui é o bairro Luz, estamos aqui na rua Florencio de Abreu, vamos chegando aqui à rua Paula Souza, mais à frente, o metrô Luz, vamos nessa, hoje dia 16 de setembro, aqui à nossa direita, o metrô Luz, a galera que está saindo do metrô, o seu encontro matinal com o trabalho, é encontro matinal com o trabalho, pensando em um vinho lascado, que é trabalho de chuva, sair de casa para trabalhar de chuva é cruel, ali à nossa esquerda, a Pinacoteca do estado, a Pinacoteca está ali à esquerda, e aqui vamos em direção, aqui já é a Avenida Tiradentes, direção marginal do Rio Tietê, e aqui à direita entramos na rua São Caetano, a rua São Caetano que agora está tudo fechado.